Agora, nas quartas contra o Galo, você fica na torcida do Galo, né? Vê o jogo na torcida do Galo. E pra quem acha que a torcida do Galo é amiguinha do Palmeiras, você sofreu lá, né? Sofri, sofri. Assim, Amorim, o pré-jogo, a gente tava lá no... Foi muito suave, né? Vocês estavam no pré-jogo lá com a gente? Eu acho que não. A gente não tava junto. Mas vocês viram lá como é que tava? Sim. Mano, o pré-jogo, rapaziada, é da hora pra caramba, velho. Por quê? Todo mundo junto. Não teve o resultado do jogo ainda, tá todo mundo lá, amiguinho. Mas realmente tem uma parceria muito grande entre as duas torcidas. Isso eu vi de perto, assim. Cara, de você tá a mancha cantando as músicas do Palmeiras e a torcida do Galo cantando junto. E depois a torcida da mancha cantando a música do Galo. E, cara, todo mundo junto, tá ligado? Então, foi muito da hora o pré-jogo. Mas, pós-jogo, a gente ficou no setor da Gatorade. Obrigado, Gatorade, de novo, pelo convite. Que era um setor hospitality que tinha... Comidinha, né? Exato, bebidinha ali pra você beber e tal. Comidados da Comembol. Comidados da Comembol. Tinha alguns influenciadores a mais também ali. O Matheus Gonzo tava ali. O Lucaneta. Aliás, não lembro se ele foi, mas... Tinha uns influenciadores ali. Então, você ficava ali e pra você assistir o jogo, você ia pra arquibancada do Mineirão, que era separada por uma gradinha assim, mas no meio da torcida do Galo, mano. No meio da torcida do Atlético. Assim como nós íamos ficar contra o Cap, que o Alê salvou nós. Imagina a gente ir contra o Cap lá. Não ia dar certo. Então, eu fiquei ali nesse setor. E separado por umas gradinhas assim, mano. Bem Michuruca e alguns seguranças. Beleza. Os caras comemoraram gols lá no agente. Até aí, mano, faz parte do negócio. A gente comemorou o gol bem discreto. Primeiro, bem tímido. Bem tímido. Porque assim, mano. A gente, querendo ou não, a gente tem que respeitar. E eu falo isso pra galera que vai em jogo fora, mano. E você fica junto, assim. Mano, pisa fofo, velho. Você tá chegando no lugar dos caras, mano. Entendeu? Não dá mais de louco. Então, comemoramos o gol bem tranquilo, assim. Mas no final do jogo, a torcida do Palmeiras fez uma festa absurda. Absurda. Foi sinistro. Foi sinistro. Vocês estavam lá na torcida visitante, vocês viram. Foi sinistro o bagulho. E eu filmando, assim, eu tinha gravado o meu pós-jogo. Que eu gravo assim. Tava fardado? Eu tava fardado de palmeirense. Mano, aí eu gravando, assim, passou um cara. Os quatro caras, começou a me xingar de tudo quanto é nome. Aí eu falei, mano, nem dê atenção. Eu continuei filmando. Mano, o cara me tacou uma garrafa, uma latinha de breja, mano. Pegou aqui, ó. Cheia a lata? Cheia, mano. Espero que seja breja também. Cheia, velho. Cheia. Mano, aí eu falei, mano, acredito que ele fez isso, irmão. Mas, assim, eu tava sozinho ali. Eu não vou arrumar briga. Tá maluco. É maluquice fazer uma coisa dessa. O cara me tacou. Começou a me xingar de tudo quanto é nome. Até a polícia aí tirar o cara. Porque ele queria invadir pra me pegar, mano. Entendeu? O ponto é... É legalzinha essa parceria. Mas quando tem um time vencedor, o negócio muda de figura. Foi igual... A gente nem venceu o jogo, né? Só empate. Só buscou empate. É, vencedor é assim. Foi aquele gosto de vitória. Pros caras foi frustrante, mano. É igual o Montevideo e a minha volta, hein, Montevideo. Pô, na ida com os flamenguistas no busão, os flamenguistas zoando. Aí, não. Pô, futebol é paz. Não sei o que lá. Não, não tem essa, não. Mas, irmão, a volta teve treta na rodoviária, mano. Eu imagino. Porque, assim, é... A frustração dos caras foi muito grande. Assim como foi do Galo, mano. Os caras estavam com o 2x0 na mão. Tomou empate. Entendeu? Não, e é o segundo ano em seguida. Que os caras caem daquele jeito. Exato. Pro Palmeiras de novo. O Atlético Mineiro, mano, deve estar... Nossa. Só não é igual o Flamengo porque perdeu a final, né? Exato. Exato. Mas os caras devem estar, tipo, mano, triste, tá ligado? Mas a parceria entre as organizadas são muito da hora. É muito da hora. Gente, ó, tem uma sede da torcida do Vasco na frente do Allianz Parque. É do Vasco, o amor do Galo? É do Vasco. Mas fica ali todo mundo junto. Mas é bem pequenininha, né? É pequenininha ali. E, cara, é a maior resenha da hora antes dos jogos, tá ligado? Então, mano, é muito fera. Eu quero muito em São Jornalho, velho. Eu também, eu também. Nossa, o jogo começa ali. Vamos colar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri